e aí galera vocês vão precisar de um pau né um pauzinho aí com gancho para poder fazer a armadilha aí ó tá vendo né aí eu descasco esse pau todinho aí para ficar mais liso não ficar tão crespo só que aí eu mereço a altura tem que medir a altura aí e o tamanho né porque se colocar muito alto fica ruim se colocar muito baixo também bicho não consegue entrar dentro aí tem que fazer na medida certinha eu limpo direitinho o pau aí esse gancho aí vou e corto ele mas eu vou cortar mais ainda tô vendo aqui e corta o cabo de finalizar e raspar ele aí todinho tirando a casca da do pau aí corta a ponta embaixo né tem que cortar a ponta fazer um pezinho aí para não escapar na hora que você armar cortar a ponta direitinho aí eu vou finalizando aí vou medindo direitinho para ver se entendeu aí essa vara aí a vaqueta chamada a vara do gatilho a vaqueta do gatilho isso aí aí começa direitinho corto raspo ela também para ficar lisinha raspo ela todinha aí é isso aí aí faça uma cavagem zinho aí para colocar o cordão cordão né a corda do gatilho aí entendeu essa é a maneira mais fácil de pegar o saruê eu é que eu acho né e barato uma armadilha fácil e barato de fazer então zinho você pode colocar o cordão que você quiser aí agora não só não pode ser muito grande nem muito pequeno cordão zinho aí na na medida aí de uns 30 centímetros acho que dá uns 30 ou 20 mais ou menos e aí esse é a valeta da isca né vai acompanhando aí que vocês vão ver aí aí o raspo ela também deixa ela toda raspadinha né ficar bonitinha isso aí é isso raspa todinha ela aí eu vou vou raspando né vou fazendo direitinho vou medindo para sair perfeito não tem erro na hora de pegar o saruê o bichão aí aí o médio eu meço o tamanho né da da vareta da isca ia aí eu pego e corta um pedaço corta um pedaço aí para ficar do tamanho certo vai ficar muito passando da caixa só que eu vou cortar um pedaço desse gancho aí tô achando esse gancho aí ficou muito grande aí eu vou cortar um pedaço dele depois vocês vão ver aí vai ficar menor essa parte do gancho aí pronto aí é a parte mais importante aí ó a isca a banana saruê adora banana ele gosta de banana come ovo enfim eu a isca que eu achei melhor aí foi a banana coloca a banana e faço a medida ali da vareta ficou muito grande corta um pedaço aí eu vou medir aí fazendo teste aí para ver se fica perfeito ainda tá desarmando ainda tá meio troço o negócio aí tem que fazer bem perfeitinho desarmando ah pessoal um detalhe também importante viu a caixa só da verdura não 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 pega porém é leve você tem que colocar um pedaço um peso em cima para colocar um peso amarra para a hora que pegar o saruê quando pegar o saruê o saruê é ele não venha levantar a caixa porque dependendo do saruê levanta a caixa aí você tem que colocar um peso em cima no meu caso aqui eu coloquei uma caixa é um balde cheio de garrafa né de cerveja coloquei para ficar bem pesado mas fica a opção sua aí você pode colocar o o peso que você quiser sendo que tem que ficar bem pesado a caixa para para a hora que ele ele cair na armadilha ele não escapar já aconteceu que escapou aqui porque tava era grande o saruê ele conseguiu escapar entendeu aí você tem que ali ali eu tô fazendo o teste do gatilho ali ó ajustando ali tem que ficar bem na pontinha da agulha do gatilho porque na hora que ele entrar dele mexer na banana que ele for comer a banana aí acontece isso aí cai entendeu desarma e ele fica dentro preso como manter o peso ele não vai sair entendeu é isso aí e aí tô arrumando novamente e ele achando que comer ele entra de boa e aí já tô arrumando para deixar armado aí por outro dia é outro dia eu vou olhar e o bichão vai lá tá lá tá lá dentro entendeu já peguei bastante bastante mesmo aqui na região de vocês for fizer aí tiver saruê aí pegando as galinhas comendo os ovos é só fazer isso aí ó tá vendo aí ó como é que ficou aí ó no outro jeito certo não tem erro fácil de fazer barato entendeu só basta você tem a caixa da verdura aí ó entendeu a tem um detalhe também pessoal dos lados da caixa de verdura tem uns buraco que é onde que a gente pega com a mão entendeu entendeu aí você tem que colocar dois arames galera ó você vê a armadilha funciona bem aí eu desgramado de outro saruê ó eu não sei de onde sai tanto saruê olha o tamanho disso você tem ideia como é que a armadilha funciona olha lá o baita de um saruê lá ó ó ó é outro saruê dentro daqui a pouco eu peguei ó ó a cara do vagabundo olha aí lenha tá vendo aí saruê aqui tá igual tá pior do que tá tendo mais saruê do que água aqui em casa Aperta, Binho Já fui Aperta, Binho Aperta, Binho Aquele não sai bem O pai, já foi Já foi? É Aperta, Binho E agora Deu segurar ele aqui Agora Agora vai pro reto lá Cadê o saco, gente? Levanta lá Pode levantar ele mesmo Levanta lá Para de gravar ele Aí, olha Só que dentro do saco Com cano e tudo Ah, meu Deus Vai lá, amiga O saco Fechou? Se tiver curado o saco, já é Aperta na arma O pessoal dele Ué, lá, lá, solta Olha, seu vinho Enrola a corda Tá subindo Meu Deus Que sofreu Agora Coz E aí Tchau 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 Tchau